Olá, bem-vindos à TV Falcão Azul. Eu sou a Mariana e o treino hoje é papo 30 minutos para a gente trabalhar todos os músculos do nosso corpo. Eu vou pedir para você separar um peso aí na sua casa para os braços, pode ser garrafa pet ou pode ser halteres e anilhas mesmo. E se você tiver caneleira, ótimo, senão vai dar para fazer sem peso nenhum da mesma maneira. Fechado? Vou passar um aquecimento muito breve para a gente preparar as nossas articulações para um trabalho de força. Então, eu quero que você mantenha uma base firme e comece a movimentar os seus braços para cima e para baixo. Vamos desenferrujar esses ombros. Movimento de soltura, trabalha um pouquinho de mobilidade nos ombros e agora entra em grandes círculos, não precisa ser rápido. No começo, faz uns creque, 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 mas tá tudo certo, né? Tá crocante! Inverte o sentido do círculo. Faz o seguinte, afasta as duas pernas e agacha tocando o chão com uma mão de cada vez. A gente já vai subir um pouco a frequência cardíaca. Eu quero você agora com as pernas bem próximas, fazendo um movimento de dentro para fora com a sua coxa. Solta os quadris. Aquecimento, jogo rápido. Mais um movimento só para terminar de esquentar. Quando você agachar, eleva os braços. Quando levantar, sobe na ponta dos pés. Muito bem! Vou explicar os exercícios do primeiro bloco. Então, a gente vai trabalhar com dois exercícios para as pernas e dois exercícios para os braços em circuito. Aqui eu vou querer os pés paralelos, peso na sua frente. A gente vai começar num stiff, inclinando o tronco à frente, com 12 repetições. Logo em seguida, pernas afastadas, agachamento sumô com três insistências, 12 repetições. Quando você for para o chão, você vai deixar os pesos bem perto. Aqui a gente vai fazer 12 vezes a flexão de braços. E com um peso só, a gente vai trabalhar o coice com 12 repetições para cada lado. Um circuito, ok? Então, vamos começar com os pesos em mãos. Tenta pegar peso grande. Vale até aquele galão de água bem pesado que você tem aí na sua casa. Dá para segurar com as duas mãos. Se tiver uma alça. Joelhos flexionados. Gira os ombros lá para trás. Aperta o abdômen. Destrava seus joelhos. Deslize o tronco para frente em dois tempos. O estip é um exercício com dominância de quadril. Então, não tem movimento no joelho. Movimento é quase nada. Só para destravar os joelhos. E aí você faz uma flexão dos quadris. Quem tem pouca flexibilidade, pode ser que não consiga descer muito. E aí, se você conseguir descer até o trono dos joelhos, já está ótimo. Quero mais quatro vezes aqui. Mais um movimento só. Pernas bem afastadas. Você pode segurar os pesos aqui. Ou nessa posição. Prepara agachamento sumô. Três insistências. Três, dois, um. Sobe tudo. Dá até para pegar o fino no colo agora também. Se for pequeno, dá certo. Esse agachamento é o que a gente consegue colocar mais amplitude. Não precisa inclinar tanto o tronco. Mesmo uma pessoa mais encurtada consegue fazer um bom agachamento nessa posição mais afastada. Mais três vezes. Mais três agora. Décima primeira. E décima segunda repetição. Vamos para o chão. Deixa esse peso perto. Já vai voltar. Braços bem afastados. Posição de prancha. Flexão de braços. Em um, dois, dois e um. Da opção menos intensa para mais intensa, é isso aqui. Essa é a mais fácil. Vai descer avançando um pouquinho o corpo. Essa aqui é a intermediária. Estamos na sexta repetição. E a mais avançada é quando você tira os joelhos do chão. Nem todos conseguem. Inclusive a professora apanha bastante também para fazer essa. E agora eu quero um halter em uma das mãos. Tanto faz o braço que você vai começar, tá? Puxa o cotovelo, ente ao seu tronco. Coluna neutra, vai direto para trás no coice. Doze. Onze. Dez. Deixa somente o cotovelo se movimentar. Braço fica parado, o ombro não se mexe. Nada, nada, nada. Leva o peito para trás, não para cima. Mais duas. Aí, separa o outro lado. Deixa o cotovelo próximo ao tronco. Coluna ereta. Doze movimentos, direto. Dez. Sete. Dez. A segunda série. Levanta, a gente já vai começar agora. Sem muita pausa. Dá uma pausa maior depois que a gente acabar a nossa terceira rodada, ok? Pés paralelos. Volta para o estip. Verifica onde que você está jogando mais força. Se é na ponta dos pés ou nos calcanhares. O ideal é que você afunde os calcanhares lá no chão, aumentando a ativação do glúteo. Deixando esse exercício um pouco mais eficiente. Mais quatro repetições aí. Treino de meia hora, se não parar para bater pato, dá para fazer muita coisa. Afasta as duas pernas. Afasta as duas pernas. Vamos entrar no agachamento sumor. Dez para as duas no relógio dos seus pés. No máximo. Três agachamentos. Três agachamentos. Par, par, par. Levanta. Três, dois, um. Subiu. Mesma dica do estip. Joga os pesos lá nos calcanhares. E a amplitude, você pode mudar a qualquer momento que precisar. Está muito cansado? Ao invés de parar, pode descer um pouco menos. Dois mais. Ótimo. Flexões de braço. Caprichada. Ferta bem o corpo, posição de prancha, desce em dois tempos. Os cotovelos, eles tentam um pouco abaixo da linha dos ombros. E lembra, cansou? Puxa o joelho mais para frente. Você volta a trabalhar mais intenso quando dá uma recuperada. Quatro mais. Peso em uma das duas mãos. Descabelou? Segura o peso perto do corpo e estende o braço lá para trás. Tenha a sua opção de fazer com a perna oposta lá atrás. Dá uma estabilidade bem legal nessa posição também. Experimenta. E oito. Nove. Onze. Doze. Vamos trocar o lado. Vou aqui. Vou nessa posição com a perna oposta, estendida. Vai para trás. Uma. Duas. Duas. E vai manter a cabeça bem no prolongamento do tronco. Preservando a curvatura da cervical. Duas. Mais uma rodada só, galera. Vem. De pé. Estif. Desce em dois tempos. Pode ser que agora com o corpo bem mais aquecido, você perceba que a amplitude vai ficar maior com menos esforço. Dois. Desce em dois tempos. Amanhã esse posterior de coxa vai dar um sinal de vida aí. Tá bom? Você tá? Dois. Mais três vezes. Olha para o agachamento. Dá aquela respirada. Beba água a qualquer momento do treino se precisar. Três vezes. Três, dois, um. Sobe tudo. Estamos no final do primeiro bloco já. Está sentindo a perna tremer? A minha está já, viu? Deixa esse peso quase no chão se estiver na cervical. Vê essa referência. Se estiver na vertical. Agachamento. Último. Chega. Flexão de braço. Braço afastado. Postão de prancha. Desce em dois tempos. Se você não arriscou ainda fazer uma opção mais intensa, tentem pelo menos duas repetições na última série. Arrisca. 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 Pode fazer mais quatro vezes. Mais uma. E o último dessa série. O coice. Braço grudado no tronco. Acerta a coluna neutra. Chuta para trás. Nesta ou nesta posição. Sete. Oito. E troquem o lado. Puxa o cotovelo. Primeiro organiza a posição inicial. Vai para trás. Vá para trás. Nove. Dez. Onze. E doze. Barca o peso. Leve uma água se precisar. Vamos para a nossa segunda rodada de exercícios. Então agora se você tiver caneleira para colocar nas pernas, coloque. Mas é uma série que dá para fazer sem peso também. Então eu tenho dois exercícios em pé e dois deitados. O primeiro é um crucifixo inverso. Vai fazer doze vezes. Abrindo bem os braços na lateral do tronco. Logo em seguida. Doze vezes a rosca simultânea. Depois vamos para o chão. Para trabalhar numa abdução. Com os joelhos flexionados. Abdução de um lado. Abdução do outro lado. E a gente vai terminar essa série numa elevação pélvica. Onde eu vou dar dicas de afastamento dos dois pés. Para aumentar ou para diminuir a intensidade. Ok? Vamos começar em pé então. Pesos em mãos. Joelhos semi-flexionados. A posição inicial que você vai fazer nesse exercício é a do estipe. Mas aí você vai descer e vai ficar. Leva o peso mais ou menos na altura dos seus joelhos. Coloca os seus ombros lá para trás. E agora abra os braços. Doze. Onze. Dez. Esse é um exercício que não permite uma carga muito alta. Então se tiver pesado. Você pode substituir por uma remada. Com os cotovelos flexionados vai ficar mais fácil. Três. Dois. E um. Sobe o tronco. Na rosca simultânea. Você vai flexionar somente os seus cotovelos. Subiu. Evita largar o peso lá para baixo a cada repetição. Suba e desce de maneira controlada. Duas. E uma. Deita de lado. Com os joelhos flexionados à frente do tronco. Doze abduções. Direto. Doze. Onze. Tente estabilizar bem a região pélvica. Movimentando apenas o quadril. Não vai ser uma abdução super grande. Duas. Troca o lado rapidamente. Segura a cabeça. Abre e fecha. Doze. Onze. Dez. Estamos trabalhando glúteo médio. Deu para perceber, né? Como podem ver. Vira de barriga para cima. O próximo exercício eu vou marcar por tempo. Vou marcar 45 segundos. Para você subir e descer o bumbum. Bora. Aqui é o seguinte. Quanto mais perto do bumbum tiver o seu calcanhar, mais ênfase em glúteo e na região lombar você dá. Quanto mais longe, maior a exigência de posterior de coxa. experimenta isso no seu corpo. Experimenta isso no seu corpo. Depois você me conta. Se dá para sentir a diferença. Faça num ritmo confortável. Perfeito. Levanta. Segunda rodada. Dá aquela reorganizada. Respira fundo. Acerta a posição inicial do crucifixo inverso. Doze movimentos. Direto. Se estiver pesado demais, ou você diminui a amplitude ou muda para uma remada. O que que manda? Três mais. Duas. Levanta o tronco. Peso ao lado do corpo. Palma das mãos voltadas para frente. Gira os ombros. Rosca simultânea. Bicebs. Deixe os pesos descerem ao lado do seu corpo. Foi. Deita de lado. Abduções. Dá um suporte para a cabeça. Abre e fecha. Deixa a 90 graus no quadril, no joelho e no seu tornozelo também. Trabalhar o glúteo não é só uma questão de estética, né? Melhora a estabilidade do quadril. Troca o lado. Dá um suporte para a cabeça. Vamos lá. Para o lado do seu corpo. Cinco. Seis. 11 Barriga para cima Na elevação pélvica, não contamos os movimentos Vai por tempo, num ritmo confortável para você E na distância que você achar melhor Procura deixar o peso não em cima do seu pescoço Escorrega os ombros para baixo Deixa em cima das escápulas É um ótimo exercício para a gente trabalhar na musculatura de assoalho pélvico também Mais uma vez Perfeito, terceira e última rodada Acredite, já estamos no final do trecho Bora procurar esse fixo invertido Inclinem para frente Acerta assim para o escapular 12 vezes, foi! 8 E 12 Rosca simultânea Ufa! Dá aquela soltada nos ombros Subiu! Mais 4 vezes só Qual foi o bloco mais pesado até agora? 1, 2 Deu! Para mim foi o primeiro Deita de lado Flexiona os joelhos Abre e fecha 5 6 Deixa queimar 7 8 Essa música é lançamento E 12 Troca o lado Abre e fecha A última aqui Olha só Termina na elevação pélvica Tenta levar esses pés mais para frente agora Na última a gente tem que arriscar uma intensidade mais alta Bora Procura subir até estender totalmente a articulação do quadril Tá aí mais 15 segundos só Capricha Último movimento Muito bem Já pode tirar a caneleira Tenho mais uma surpresinha A gente vai fechar o treino Com bloco de trabalho abdominal Fica no chão Fica no chão A gente tem mais 3 exercícios para trabalhar só Não vai precisar de peso Deixa espaço para que você consiga Estender as duas pernas lá para frente Eleva os dois braços A gente vai fazer um remador alternado Bora Sobe e volta A gente vai fazer um remador alternado Deixando a outra estendida Deixando a outra estendida lá para frente E o tempo do público Para cada lado Precisa deixar os joelhos paralelos Sem balançarem Leva o ombro Em direção ao joelho oposto Vai embora mais 30 segundos aqui Tá saindo fumaça aqui Atenção Braço ao lado do corpo Pernas elevadas Desça uma perna de cada vez Aqui é um intermediário Aqui é um nível menos intenso Você ainda pode colocar as mãos embaixo da lombar Se quiser aumentar a intensidade Você vai fazer esse exercício de baixo para cima Olha Muda completamente a intensidade aqui Vou fazer o intermediário Posso? São as últimas repetições já Mais uma para cada lado Muito bem Abraça seus joelhos Permaneça deitado Dá uma espreguiçada bem gostosa Esticando seus braços Suas pernas É isso aí galera Espero que vocês tenham sentido Todos os músculos Durante o treino Não ficou nada de fora Vejo vocês na próxima aula Inscrevam-se no canal Um beijo Tchau 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 Tchau